Perfeito, vou tentar reduzir um pouco aqui umas coisas já vamos marcar o segundo vamos marcar o segundo mesmo, boa ideia duas coisas que me eu tive muito reclamação aqui no jornal mesmo quando eu fiz essas matérias, confundiram falam que eu não gosto de canoa havaiana e confundem uma coisa com a outra, não é que eu não gosto de canoa havaiana eu adoro o esporte não dá pra fazer porque eu sou meio pesado, tinha que ser uma canoa um pouco mais larga mas eu acho que tinha que ser não pode eu quero botar canoa havaiana dentro da calçada você falou de artista de rua ali poderia ser um bom espaço pra gente de rua se apresentarem e os caras põem canoa havaiana no templo dali e aí vem a assessoria lá da associação das canoas reclamar mas você não pode a pessoa que está deitada no chão na rua em situação de rua, aguarda a manga tirar por que não tira as canoas? a pergunta é simples, vai continuar aquelas canoas lá porque o pessoal acha que aquilo lá é é pra embelezar, é fotografia da cidade eu não entendo pro outro nós estamos fazendo um regramento mas tá demorando esse regramento pra caramba eu sei, é porque não é fácil não é fácil tem que passar por procuradoria não é fácil, é só multar, perfeito muitos caras lá resolvem rapidinho é, mas é eu, por exemplo, acho bonito a canoa havaiana desde que haja um regramento eu, por exemplo, não concordo com a canoa havaiana com pneu enchendo de água e com mosquito não pode tem que ser quer pôr na quando foi mas além da canoa estar na punta que é mosquito e aí aí é demais tem que tirar eu sei e às vezes jogado no mesmo fio o que, quando foi feita a revitalização tem alguns espaços que inclusive foram feitos com mosaico português já pensando deixar a canoa de havaiana é uma cidade esportiva mas é bonito mas é perfeito pesado mas se eu quiser botar ali o jogador de futebol esses de praia quer colocar ali a trave lá na calçada pode não, mas é esporte mas o ciclista chega e amarra a bicicleta na mureta do canal que também não deveria não deveria não deveria então a gente está pondo os paracinhos mas mesmo com desculpe os caras das canoas mas assim eu eu pessoalmente aí é o Rogério e o Prefeito aquela coisa o Rogério eu gosto da canoa havaiana como uma paisagem eu acho bonito mas precisa ter o regramento como eu acho bonito e acho bacana e urbano e acho que é cidadania eu acho que é grandeza o que tem mais bonito numa cidade é a cultura opa a cultura na rua ela valoriza inclusive a cultura da paz exatamente então eu acho bonito a pessoa a pessoa que está ali tocando na rua eu acho bonito a canoa havaiana na rua desde que haja um regramento então tem que ter regramento para a canoa o artista que está ali na rua sem amplificador sem amplificador é bonito lá com o violino é lindo seja com uma caixinha de fofa o cara cantando é bonito desde que ele tem a postura de um artista ele recebe lá o valor ele não vai ficar pedindo dinheiro isso aí é muito bacana que seja uma coisa artística mesmo também que também tem cara que acha que é artista e não é artista mas aí também a gente não pode ficar valendo mas tem cara de mau gosto eu por exemplo odeio e é proibido por lei quando eu vou na praia o cara está com uma caixa de som ouvindo estilos de música não é do meu agrado mas também não pode proibir a praia é pública não mas não pode ter som alto tá tudo bem as caixinhas não pode ter tu está ouvindo e normalmente o cara fala e ele está ali ele pega um raio de 10 metros 20 metros incomodando quem não quer ouvir música tá tudo bem então existe também o bom senso não dá pra um cara ficar gritando desafinado com o amplificador e ele pode achar que é artista mas ele se acha artista tudo bem mas é um conceito mas desde que você não incomode hoje então pode cantar pode mas não pode usar um amplificador tá beleza ponto então a gente tem que ter essas medidas canoa a canoa tem que ter o regramento tem que ter postura é uma cidade esportiva é a cidade que tem aí uma das primeiras a ter canoa da Havaiana não vejo problema nenhum desde que não atrapalhe a mobilidade e desde que haja um regramento e que as pessoas paguem por uso do espaço público exatamente aí nós vamos pro automóvel quando a gente abriu a senador feijó muitos comerciantes reclamaram porque a senador feijó você lembra que não andava era pior do que tá hoje sim o que que foi feito no canal 3 proibido estacionar tá o horário tá o horário aonde eu vou estacionar o meu carro peraí a vaga na rua é pública não é de um proprietário é porque eu estaciono o meu carro toda noite você tem que ter garagem ou não tem o carro é isso que os caras das canoas tem que entender eles tem que ter garagem mas existem locais que o estacionamento é regulamentar aonde a pessoa paga a taxa sim aí legal você tá lá você paga uma taxa pro poder público você tá regrado você não vai pôr pneu cheio de água pra mosquitos você tem que limpar a canoa todo dia não dá pra canoa ficar enchendo de água você tem que zelar e você tem que ter e não atrapalhar o trânsito das pessoas que andam e se roubar a canoa dele o problema é dele o problema é dele é como uma concessão de quiosque o cara tem um furto é concessão pública é um espaço puro então eu acho bonito você pode tem pessoa que não acha que acha feio eu acho bonito como eu acho bonito o artista ali e acho que tá mal explorado a ponta da praia em termos de artista de rua o meu sonho é ter a gente põe música no aquário no chorinho a gente tem ah prefeito você não tem posto tenda na areia porque ressaca tem destruído as tendas já não pode no canal 6 já não pode no 5 agora não pode no 4 se eu tenho espaços públicos como o aquário se eu tenho uma concha acústica como tem um palco agora por que eu vou gastar dinheiro com tenda na praia eu quero pôr na fonte do sapo eu quero pôr na fonte do surfista a gente tem espaço eu não preciso pôr tenda na areia por que você tirou o prefeito porque a água tá invadindo a areia hoje é notório a gente tem que jogar areia pro cara descer o degrau aliás eu acabei de aprovar 4 milhões pra fazer degrau na praia pra revitalizar as pontes nos canais que já tem aquele degrau alto enfim só as mudanças climáticas que as pessoas não estão enxergando matar a condição vamos lá até a próxima Obrigado.